Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda com fita de cetim. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.br 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 Tchau, tchau. Então, ficou assim, meus amores, muito fofo, né? Meus amores, linda demais, né? Essa foi a que a gente fez, ó. E aqui, eu coloquei um pouquinho de cola quente embaixo e colei aqui no biquinho de pato pra beber, tá? Meus amores, ó, que coisinha mais linda. Olha, tá? Esse aqui é pra beber. Então, eu espero que vocês estejam gostando, meus amores. Essa mini rosinha fica muito maravilhosa em roupas, em arranjos pra cabelo. É muito, muito linda. E dá pra fazer muita coisa com ela. Ela é linda demais, linda, viu? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam, meus amores, no Instagram. Por favor, vão lá no meu Instagram, viu? E também no nosso canal. Meu novo canal infantil Baby Alive Kids, viu? Essa semana vai ter vídeo novo, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho no Cabocan. Sabe de agradecer. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.